Música Os baldo Piaí tem um novo presidente Vamos visitar o novo presidente da federação Música 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 Boa noite presidente Boa noite Quero importar o ponto gol como o mais novo presidente da federação Toda semana aqui a gente faz entrevista com um Hoje o Janga é o presidente de plantão Como é que você se sente nesse lugar, cara? É, garraixa Presidente de plantão é bom Mas na verdade eu sou presidente em exercício Para resolver essa questão seríssima Que é a questão dele do futebol piauiense E se tratar de eleições da federação de futebol Certo? Nosso estado É um estado onde todos Trabalham bastante E por suas vezes tem que ter seu lazer Tem que ser seu empreendimento Tem que ser Tem que ser respeitado E o futebol com paixão nacional É o grande lazer É o grande marco que está no nosso futebol Só que hoje nós não temos Por quê? Por falta de ser uma federação Aquela pessoa que possa vir gerir Administrar essa federação Administrar esse futebol E os clubes piauiense Preocupados com essa situação Fizeram a Assembleia Extraordinária E designaram o Esporte Clube Flamengo Por ser o clube mais antigo Filiado da federação Para promover Para fazer essas eleições E realmente trazer um dirigente Master Um dirigente que possa vir Administrar o nosso futebol Qual é a previsão da próxima eleição Para regularizar a situação? Nós temos Por força do estatuto da federação piauiense Nós temos 15 dias Para realizar a eleição E vamos fazer Nessas 48 horas Estaremos colocando o edital Para De eleição Em que aqueles que sejam Pessoas idôneas E limadas E sejam envolvidos com o futebol Possam vir participar desse Gabi Já fizemos a comunicação Tanto pelos meios eletrônicos E estamos esperando Que a CBF aprove Essa solicitação dos clubes piauí Que estão lutando Para que Trazer o futebol piauiense de volta Certo? Esse é dado o momento As entidades As agremiações E todos que realmente Vivem Sobrevivem Nesse futebol Se dê as mãos Para sorerguê-lo Para tentar Arranjar essa solução Que já vem se arrastando Há muito tempo O futebol piauiense Merece ser tratado com respeito O futebol piauiense Não merece Essa situação Que nós estamos vivenciando E vocês da imprensa E você torcedor E todos aqueles Que realmente Querem o bem do futebol Gostam do futebol Tem que chegar nesse momento E vir até a federação E dar o seu apoio E dar a sua parcela De contribuição Vamos parar Com essa situação De ficar em cima do muro Aquela situação De ficar somente Acusando Esse ou aquele outro Vamos parar Com esse pessimismo Que paira Em nosso futebol É a hora de se fazer É o momento de se fazer É o momento de se trazer O futebol Para o seu curso normal É o momento de se regularizar O futebol piauiense Os clubes estão dando A sua parcela Tá certo? A Assembleia foi para isso Nós estamos com a documentação E estamos embasados No estatuto E estamos embasados Na questão legal Não nos interessa Se esse ou aquele grupo Vai ser prejudicado Não nos interessa O que nos interessa É que o futebol piauiense Venha em primeiro lugar Obrigado presidente E o seu otimismo É contagiante Chegamos para o terceiro Obrigado O que foi que a CBF Fez de prova do futebol Que aí Nada Não sei botar no rabo da gente Nada Não sei botar no rabo da gente Nada Não sei botar no rabo da gente